Eu não disse que eu ia fazer Um pacote pra você mexer Um pacote pra você Um pacote pra você mexer Um pacote pra você Que é pra quando eu meter Mas quando eu meter Você vai se jogar Vai amarelo Vai judio Vem bebinho Tome que tome que tome que Vai big big Puxa menino Juan Vai big big Tome que tome que Tome que tome be changer E vai shop a dar